Música 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 E boas pessoas, sejam bem vindos a mais um vídeo Bem pessoal Desta vez vocês podem ver Eu estou aqui no Minecraft É isso, Minecraft E eu Recentemente Quer dizer, na segunda-feira Instalei Uma net melhor Agora estou com uma net melhor Não é pessoal E então isso permite-me Pôr os vídeos no Youtube mais rápido Não é? Então ponho mais Mais vídeos Pôr net de 100Mb E é isso A notícia que eu queria dar E agora vamos soltar lá para dentro Vamos ver Skywars E concreto Música Pá Eu joguei isto Esta é a terceira vez que eu estou a jogar isto É isso pessoal Ah 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 Como é que se faz? Não Ok Isto, isto, isto Não Assim Hum? 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 Acho que assim dá E agora E agora O que é que eu faço? E agora? Bem Agora acho que tenho que Escavar isto Escavar isto E tentar ir para ali, né? Ah Ah Aquele diesel já está Será que tem alguma coisa interessante delícita? Estava a ver que não partia E agora partimos isto O que é aquela pequeria ali? Mas a gente pode sempre fazer assim também O pessoal faz bem, não é? Oh, e se a gente fizer assim? Aha, sim nada! Anda! Wtf? O que é isso? 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 Reventou! Ah, caiu! Caiu, caiu! A borrava! Ok, temos ali mais um grande candidato Aham 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 Ah Havia ali alguma coisa interessante Mas ok Aham Eu acho que isto está muito esquisito Oi O que é feito do gajo? Ah Ele está lá dentro Vamos apanhar isto tudo Aham 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 Vamos ver se este também corre bem Aham Vamos ver Aham Vamos lá Vamos lá Aham 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 Vamos apanhar isto tudo Aham 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 Vamos apanhar isto Ninguém se vai tentar aproximar de mim né Onde é que está? Ah Não tenho Aham 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 Ok 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 O que eu ia fazer mais? Ah, já sei! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pessoal, temos que vir por aqui. Ah, e vir aqui a nossa... A nossa coisa é table. Uma coisa table. Aham, e substituir por isto. E agora a gente pode apanhar isto. E espero que ninguém apareça para nos matar. Graças! Aham, calma, não há ninguém. Ninguém a tentar sabotar-me. Ah, está ali aquele gajo. Ah, filho da mãe, caralho. Não, não, quero time. Olha, o gajo quero time. Está a gozar comigo? Tá, quero time. Time no meu toco, caralho. Não, não. Não, não. Não, não. Aham, eu não sei. Vamos lá. Eu fui nervoso e calmo! Morrei pessoal! Grande chete pessoal! A gente morreu! Deixa-me ver uma coisa! Vamos ver um barulho ali! Ok! Não dobrassem nada demais! E bem pessoal! Hummm! Acho que é isso! Espero que tenham gostado do vídeo! Este vídeo vai ser em 1080p! Ou seja, vocês já vão estar a ver em 1080p! Pronto! Os próximos vídeos também serão em 1080p! Porque agora tenho uma net boa! Tem desola! Hummm! E bem! É isso pessoal! Espero que tenham gostado! E é isso! Vemo-nos no próximo vídeo! Fui!